Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a receita de um frango empanado que é simplesmente maravilhoso. Vocês vão se surpreender com esta receita. Então pessoal, aqui eu já separei os pedaços que eu vou usar para empanar, né? Então vamos começar limpando essas coxinhas de frango. Nós vamos retirar a pele. Então pessoal, limpo já os pedaços de frango. Agora chegou a vez de temperar. Eu vou estar usando para temperar essa pastinha de sal e alho que eu mesma fiz. Então, já marinou por alguns minutos, vou fritar um pouquinho e deixar os pedacinhos douradinhos. Agora eu frito bem e vou deixar os pedaços bem douradinhos. E enquanto o frango frita, eu vou descascar, cortar e cozinhar essas duas batatas grandes. E para cozinhar junto com a batata, eu vou colocar alguns temperos. Orégano, pimenta do reino, caldo de frango, sazão de frango. Mas vocês coloquem o tempero da preferência de vocês, ok? Frango frito, agora eu vou reservar. Agora eu vou adicionar o caldinho do frango junto com a batata e vou bater no liquidificador. Coloco tudo em uma panela. Não esqueçam de ajustar o sal. Levo ao fogo e vou adicionando farinha aos poucos. Conforme vai cozinhando, eu vou adicionando mais farinha. E vou fazendo assim até ficar igual a massa de coxinha. Olha pessoal, ela vai ficar nessa consistência. Então, chegou a hora de preparar a nossa gostosura. Um pouquinho de farinha na mesa. Com a massa ainda um pouco quente, eu vou começar a empanar. Espicho com a mão um pouquinho de massa. Coloco uma fatia de queijo. Coloco a coxinha em cima. E agora é só enrolar. Passo na farinha de trigo. No ovo. E na farinha de rosca. Vou fazer esse procedimento com todas as coxinhas. Óleo quente na frigideira. Agora é só fritar. Virando os pedaços com cuidado. Para elas dourarem por igual. Vou retirando uma a uma. E colocando em um papel toalha. Para absorver bem a gordura. E agora é só degustar. Olha isso pessoal, sensacional. Gente, é muito gostosa. E com esse queijinho derretendo. Pensem numa coisa gostosa e multipliquem. Pessoal, esse é o jeito mais gostoso de comer frango empanado. Tenho certeza que vocês concordam. Não é mesmo? E se gostaram da receita, se inscrevam no canal. Deixem o like e ative o sininho. Esta era a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.